O Glaciar Perito Moreno é uma das maravilhas naturais mais impressionantes e icônicas da Argentina e uma das principais atrações da região da Patagônia. Localizado no Parque Nacional de Los Glaciares, na província de Santa Cruz, este majestoso glaciar oferece aos visitantes uma experiência inesquecível de natureza selvagem e paisagens deslumbrantes. O Glaciar Perito Moreno é um dos poucos glaciares do mundo em avanço, o que significa que continua a crescer e expandir-se, em contraste com a maioria dos glaciares que estão em retrocesso devido às mudanças climáticas. Possui uma área de aproximadamente 250 km² e uma altura de cerca de 80 metros acima do nilo do lago argentino. A visão imponente de seus penhascos de gelo azul e os estalos estrondosos de blocos de gelo caindo no lago tornam o cenário ainda mais cativante. Opções de passeio no Glaciar Perito Moreno Passarelas do Glaciar A infraestrutura do Parque Nacional Los Glaciares inclui uma série de passarelas bem projetadas que oferecem vistas panorâmicas do Glaciar Perito Moreno de diferentes ângulos. Os visitantes podem caminhar pelas passarelas e observar as paredes de gelo em constante mudança, enquanto apreciem o cenário de montanhas cobertas de neve ao fundo. Navegação pelo Lago Argentino Embarque em um passeio de barco no Lago Argentino, navegando próximo ao imponente glacial. A vista de baixo para cima proporciona uma perspectiva única das enormes paredes de gelo e a chance de testemunhar o espetáculo dos blocos de gelo se desprendendo e caindo nas águas tranquilas. Tracking do Glaciar Para os aventureiros, uma opção emocionante é realizar um tracking sobre o próprio Glaciar. Guias especializados levam os grupos por uma jornada inesquecível, viajando sobre o gelo milenar e explorando as cavernas de gelo azul. É uma experiência única entrar em contato direto com essa maravilha natural. Safari Náutico Outra opção de passeio é o Safari Náutico, uma combinação de caminhada e navegação que permite aos visitantes apreciarem o Glaciar de diferentes perspectivas. O passeio inclui uma curta caminhada pela floresta até as margens do lago, e onde um barco os levará bem próximo às paredes de gelo. Dicas para uma visita segura Vista-se em camadas e com roupas impermeáveis, pois o clima pode mudar rapidamente na região. Leve água e lanches para o passeio, pois as opções de comida são limitadas na área do Glaciar. Respeite as normas do parque e as indicações dos guias para garantir a segurança pessoal e a preservação do meio ambiente. O Glaciar Perito Moreno é uma das maravilhas naturais mais emocionantes da Argentina e oferece uma experiência única para os amantes da natureza e aventureiros. Prepare-se para ficar impressionado com a imponência e a beleza intocada deste magnífico Glaciar. Aqui está uma rota comum para chegar lá. São Paulo, Guarulhos para Buenos Aires. O primeiro passo é voar do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, que é a capital da Argentina. De Buenos Aires para El Calafate. Após chegar a Buenos Aires, você precisará fazer uma conexão para o Aeroporto George Newberry, que opera voos domésticos. De lá, você pode voar diretamente para o Aeroporto de El Calafate. De El Calafate, para o Glaciar Perito Moreno. Após chegar ao Aeroporto de El Calafate, você poderá pegar um táxi, alugar um carro ou reservar um transfer para ir até o Glaciar Perito Moreno, que fica a aproximadamente 80 quilômetros de distância da cidade. O trajeto segue cerca de 1 hora e 30 minutos de carro. Outros lugares para conhecer. Se você tiver mais tempo, e eu aconselho não perder essa oportunidade, programe mais dois dias de viagem e conheça a cidade de Ushuaia. Essa linda cidade, localizada na Terra do Fogo, onde poderá conhecer lugares interessantes. Aliás, a origem do nome, Terra do Fogo, foi dado por Fernão de Bagalhães, primeiro navegador a fazer uma volta ao mundo em 1519. Ao passar pela região, notou que os índios faziam fogo nas margens do canal e chamaram sua atenção. Por isso, ele nomeou Ushuaia como a Terra do Fogo. Não deixe de fazer o passeio de trem para apreciar as lindas paisagens desse lugar. Visite também um local chamado Siberianos de Fuego, que é um local onde se adestram cães husky siberianos, treinados para puxar trenós no gelo, e delicie-se com um delicioso churrasco tipo argentino, saboreando uma carne de cordeiro. Para terminar, fique com esse vídeo, onde poderá ver a maravilha da geleira desmoronando no lago argentino. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?